Bem-vindo à Unisociesc Jaraguá do Sul. Nesta visita virtual, você conhece a nossa realidade. Somos uma das maiores instituições de ensino do sul do país, referência em tecnologia e inovação. A Unisociesc é o lugar onde o conhecimento ganha vida e onde a vida ganha conhecimento. Primamos por uma formação humanitária que prepara você para um mundo em constante transformação e o ajuda a realizar o seu projeto de vida. Levamos ao mercado profissionais capacitados para atuar nas mais diferentes áreas. Proporcionamos experiências diferenciadas para a sua formação completa. Estamos prontos para ajudar você em cada momento do seu curso, agindo com profissionalismo, respeito e humanidade, permitindo a todos o acesso e a permanência no ensino superior. Aqui a educação não para, independente da situação. A tecnologia é aliada do ensino e ele se mantém em qualquer ambiente, sempre com qualidade e dinamismo nas aulas. Acompanhe as mudanças do presente e esteja preparado para criar o seu futuro, aqui na Unisociesc.